Gente, Fepro, tá tudo de bom. Aqui você vai encontrar promoções, em cima de promoções, o pessoal tá apostando pesado, hein? Se eu fosse você, eu viria. R$ 3,00 a entrada, crianças até 12 anos não pagam e idosos acima de R$ 65,00 também não pagam. Então a Fepro tá pra família, pra praça de alimentação, coisas deliciosas, roupas, calçados, institucionais, promoções aqui dentro. Você pode preencher fichas pra você participar de algum sorteio. Incrível! Inclusive, falando em sorteio, nós estamos aqui nações de fadas especialistas em pijamas masculinos, femininos, sutiã, calcinha, cueca. Tudo ações de fadas tá vindo aqui, ó. Pesado também. Eles têm fábrica própria em Friburgo, tem loja, tem três lojas em Teresópolis e agora está na Fepro. Aqui, por exemplo, olha só, que pijaminha gostoso pra você dar pro seu marido, seu namorado, seu noivo, ó, pro verão. Confortável. Olha só, gente, menos de R$ 30,00. Isso é incrível, né? Então, ações de fada tem a Fatinha, que vai conversar com a gente, que vai falar mais ainda, porque aqui dentro tem mais promoção. Vocês não vão acreditar. Tudo bem, Fatinha? Tudo bem. Mais uma vez aqui com você, Rosana, apresentando nossas promoções da Fepro. Eu sei que você tem promoções de arrasar, né? Porque você já arrasa na loja, né? É verdade. Olha só, Baby Doll, de R$ 32,90 na loja, aqui na Fepro. Vamos mostrar. Durante toda a Fepro estará... Gente, olha o acabamento. Não é, assim, qualquer pijama. Olha o acabamento dele. R$ 19,90. Qualquer Baby Doll da sonha de fada aqui na Fepro. Incrível. Olha só os detalhes dos botõezinhos, né? Vários modelos, vários tamanhos, várias cores. Olha isso aqui, ó. Olha só que lindo. Ainda tá com preço, ó. De R$ 32,90 pro R$ 19,90. Olha só que lindo. Olha só que lindo, né? Muito charmoso. Nossa, muito bonito. Tem vários tamanhos de cores. Pra o pessoal levar até pra praia, daqui a pouco vai pro pessoal entrar de férias, né? Exatamente. Agora chega no verão, né? E pro Natal também. Muita gente já compra as lembrancinhas de Natal e vem pra sonha de fada. Ah, verdade. Aqui você encontra uma variedade muito grande. Agora vamos para calcinhas. Calcinhas, olha. Qualquer calcinha daqui da Fepro está por R$ 5,00. Olha! Pode até mostrar a qualidade. Gente, é qualidade mesmo, tá? Não tô falando fichinha, não. Olha só. Ela era R$ 7,00, R$ 8,00. Aqui está por R$ 5,00. Somente R$ 5,00. Olha que gracinha. Calcinha básica. Tem calcinha de renda. Gente, vocês não estão entendendo. Não precisa ir a Friburgo comprar calcinha, que nem o pessoal vai. É só vir na Fepro. Olha só essa calcinha. De R$ 8,00 para R$ 5,00. Só R$ 5,00, gente. Brilho e tudo, hein? É, já pra começar a brilhar, né? E pros homens? Eu sei que você tem pros homens também cueca. Cueca. Cueca R$ 5,00. Já tá no fim. Saldo mesmo, acabando, olha. R$ 5,00. Tem várias cuecas aqui na sonha de fada. Risca de giz, né? Risca de giz. Cueca de microfibra lisa. Olha só, gente. Só R$ 5,00. É uma maravilha. Esse preço eu não encontro nem em Friburgo. Verdade, verdade. Aí vamos passar agora pras camisolas. Camisolas, ó. Camisolas de R$ 35,90 por R$ 29,90. Tem vários aqui, tá? Os pijamas estão com 10% de desconto. Muitas camisolas estão num preço muito bom. Agora vamos passar para... Aí também, Rosana. R$ 100,00. Você concorre a essa linda cesta aqui. Ah, então essa é a hora da promoção que eu tava falando pessoal. Nossa, quanto? Olha aí o que que tem aí. Olha, linda cesta. Tem vários conjuntos, várias coisas aqui dentro. Tá recheada. É só comprar R$ 100,00 e já concorre a cesta aqui na Sonho de Fada. Compra a partir de quanto? R$ 100,00. Ah, a partir de R$ 100,00 já concorre a essa linda cesta de Sonho de Fada. Exatamente. Ela veio pra arrasar. É a primeira fé pro dela, hein? Primeira fé pro... Os conjuntos, vários conjuntos aqui, tudo por R$ 19,90. Conjunto de R$ 35,00, de R$ 29,90, está só por R$ 19,90. Não tem só esse aqui não, tá? O porta-mala do carro tá cheio. Olha só, tá cheio. Tá cheio. Acabando, a gente vai trazendo. O seu estoque. Exatamente. Olha só. Conjunto de R$ 35,90, R$ 29,90, tudo por R$ 19,90. Olha só isso. Gente, só essa calcinha aqui e outras lojas já custa R$ 10,00. Imagina, aqui na Sonho de Fada um conjunto desse por R$ 19,90. Ótimo acabamento, né? Ótimo acabamento, ótima qualidade. Solidariedade, tudo que tem de bom tá aqui na Sonho de Fada, né? É só ver por dentro o estimento. Exatamente, é. Ele tem essa bolha, né? Que dá uma sustentação muito legal. E esse conjunto aqui, olha, agora pro verão, é tudo de bom. Tá vendo? Fresquinho. Fresquinho, é. Também tem a linha infantil, né? Quer dizer que a mulherada, então, vai se esbaldar aqui. Vai se esbaldar aqui na Sonho de Fada. Olha, pijaminha pra menino infantil, olha, R$ 10,00. R$ 10,00, um pijama, gente. Inclusive, inacreditável. Natal, agora pro dia das crianças, né? Tem esse aqui também, olha. Esse aqui, longo. Aqui, pra aqueles diazinhos, apesar de estar no verão, mas tem aqueles dias mais frescos, né? Pode estar usando, botando na sua menina. E tem também da onde a pessoa mora também, tem lugar que é frio. Exatamente, aqui em Teresópolis é frio, né? Você pode estar presenteando uma criança com pijama desse, pra que de R$ 25,90. E essas aqui, o que você fala disso aqui? Ah, isso é tudo de bom, nem fala, né? Não tem isso aqui, não tem comentário, né? Que lindo. Lindo. É. Qualidade, preço. Então você tem toda essa linha infantil, né? Infantil. Exatamente. Aí tem aquele baby doll ali, olha, que lindo. R$ 19,90. Isso não existe, né? É verdade. Lugar nenhum tem esse preço, só aqui mesmo. E vamos ver aqueles pijaminhos ali dentro? Vamos já aqui, gente. Está invadindo o estande da Sonhos Fada. Ainda tem pijaminha flanelada aqui, ó, de R$ 42,90 por R$ 39,90. Pijama com qualidade, flaneladinho pra guardar pro dia mais frio. Pra você que mora numa região mais fria, sempre vai acontecer um dia mais frio pra você usar esse pijama, né? Pra criança. Tem várias cores e tamanho. Aí, olha, olha que graça. Por R$ 39,90. Olha só. A cor linda, maravilhosa. Olha só, que lindo. Por R$ 39,90, sua menina vai ficar linda, confortável. Olha só. Tem várias coisas aqui na Sonho de Fada. É só vir pra Sonho de Fada e aproveitar a promoção. Tanto meninos quanto meninos. Você testa tanto a homem quanto a mulher. Exatamente. Menino, menina, adulto, homem, mulheres. É só vir a Sonho de Fada. Então, olha, primeiro eu vou te perguntar as suas lojas físicas. Eu sei que você tem três lojas aqui em Teresópolis, fora, lá em Friburgo que vocês têm a fábrica, né? Exatamente. Aqui é no Shopping com Maria, Shopping do Alto e na expansão da Galeria Teresópolis. Vem pra Sonho de Fada. E aí você chama de novo para o sorteio da cesta. A partir de R$ 100,00 de compra você já concorre a essa cesta maravilhosa. Dá até pra abrir, começar um negócio já com essa cesta aí. É sério, foi assim que nós começamos, de porta em porta. Hoje temos três lojas, tivemos até quatro lojas, né? E aí vai, tudo começou assim. Então, olha, Fátima e o seu Zé vieram de Friburgo para beneficiar Teresópolis, porque aqui a gente sabe que o pessoal se sacrifica, vai a Friburgo comprar essas coisas, que às vezes lá é até difícil, já fui uma vez. É muito difícil escolher essas coisas de qualidade com preço baixo. Às vezes você até consegue, mas não tem muita qualidade, né, Fátima? A gente está investindo muito, Rosana, aqui em Teresópolis, principalmente na linha gestante, que é muito carente da linha gestante. E a gente tem uma infinidade de sutiãs para gestante, camisolas, hobby, pantufas, saídinha de maternidade para as mamães. Tudo de bom está aqui na Sonho de Fada. Lencinhos, né? Nossa, tem de tudo aqui. E aquelas calcinhas de personagem da Disney? Nossa, aqui ele tem calcinha de personagem para criança, para adulto, calcinha do WhatsApp, calcinha do Facebook, tem tudo aqui na Sonho de Fada. A Sonho de Fada é uma empresa que está crescendo dias após dias, e a gente está investindo pesado aqui em Teresópolis na Sonho de Fada. Então é isso aí, não perca. Se você vier a FEPRO, não deixe de visitar Sonho de Fada. Tem esse monte de asinha, é aqui mesmo, tá? Esse monte de asinha, é cada fadinha que tem. E é no corredor central. Corredor central você encontra, né? Gente, é só você vir aqui, ver esse stand cheio de fadinha, de asinha de fada, e aproveitar as promoções. Ah, já falamos, já falamos. E aqui pertinho da Shoe Store, que é também a nossa cliente, Shoe Store. Exatamente, é só ver a Sonho de Fada, aproveita, sai do sofá, vem logo, vem correndo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem.